Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje é aquele vídeo que eu tava esperando muito, muito, muito E vocês também estavam esperando gente, que é decorando a nossa casa pro Natal E eu montando aquela árvore de Natal que... Ai meu Deus, eu tava esperando E a gente vai montar tudinho antes da Laurinha acordar, entendeu? Eu quero montar a árvore de Natal Quero... Colocar as luzinhas Colocar todas as luzinhas, entendeu? Vou decorar a sala, a gente vai tentar decorar aqui na frente também É, mas eu quero decorar a primeira sala porque eu quero ver quando a Laurinha acordar Qual que vai ser a reação dela, entendeu? Qual que vai ser a reação dela ver aquela árvore e tudo É, porque quando a gente passou o primeiro Natal nosso aqui Foi quando a gente comprou essa árvore, só que a Laurinha era bebezinha, entendeu? Ela tinha uns seis meses Então ela não brincava, assim, não entendia Não gatinhava, não foi fuçar na árvore Agora ela tá andando e eu tenho certeza que ela vai tentar fuçar nessa árvore Ela vai querer arrancar todas as luzinhas E também a gente tem que ver se vai ter alguma luz que tá funcionando ou não Ficou um ano guardado as luzinhas pra tal, né? Vamos ver se tá tudo ok Vamos ver tudo certinho, então, vamos parar de falar e mãos à obra, né, Elie? Vamos, meus amores, a Laurinha não sonhou, gostou? Nós vamos aproveitar esse sono dela pra montar nossa árvore Veja lá, você já tá ali montando? Eu gosto, hein? Você gosta? E aí, então, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que a gente tem de decoração Eu coloquei aqui o que a gente tem do ano passado E aí, depois que a gente montar a árvore, a gente vai ver o que vai faltar Pra ver o que a gente vai precisar comprar, tá bom? Tudo isso aqui que a gente comprou foi o ano passado, tá, gente? Então, tá tudo guardado, um ano guardado Por isso que tá meio amassado, assim, ó Mas a gente vai dar uma arrumada pra dar pra colocar na árvore, ó Aqui tem esses presentinhos, ó Que é bem bonitinho Essa daqui é a estrela que vai ficar na ponta Olha só que linda que é essa estrela Aí tem bolinha vermelha pequena, bolinha vermelha grande Tem bastante bola dourada Tem esse Papai Noel que também que eu já comprei no ano passado, ó Ele deixou na escada do ano passado, né, amor? Que fofo Aí aqui tem essas bengalinhas Aí tem as correntinhas Tem três pisca-pisca, ó O Jardim vai ter que testar esses pisca-pisca pra ver se tá bom Tomara que não tenha queimado Tomara que não tenha queimado Aí aqui tem esses negocinhos aqui que a gente colocou em volta E a gente colocou também no pé da árvore, né, amor? Ano passado A gente colocou Pra tampar isso aqui, né? É, pra tampar os ferros A gente colocou Como que é o nome disso aqui? Pompona Pompom Então a gente colocou esses pompom no pé da árvore Pompom 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 Sem enfeite Porque como eu disse pra vocês Ajo esses pisca-pisca Que só duram um ano E eles já fazem desse jeito Pompom 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 Vamos ver se der tempo Então a gente vai lá na loja Dá uma olhada nos valores Eu tô até com medo Um dos meus valores Esse ano É, porque já tá quase É, porque tá muito em cima Da época de Natal, né? Só quem acordou Vai, filha Você vai ver a árvore Você tá ajustada É a árvore Vai lá ver a árvore O papai vai ver a árvore É, filha É, filha O papai fez por ti Vem Vem, amor, pro papai É, filha É, filha É a árvore, filha É a sua árvore É É É É É a sua árvore É a bolinha É, filha É, filha É a sua árvore Papai, é o papai Já deu a minha bolinha Olha lá E aquele ali Quem é aquele ali Que tá descendo? Estou vendo O que aconteceu É, aquele ali Que tá descendo Quem que é? Papai Noel Papai Noel, filha Aqui, ó Papai Noel, ó Descendo Da escada É, papai Noel Olha É É Aí ele trouxe presente Vai trazer presente É É É, vai trazer presente Tá É É Manda um beijo pra árvore Dá um beijo na árvore Dá um beijo na árvore Dá um beijo na árvore Dá um beijo É, dá um beijo A bola É A bola É, a bola É Você gostou da árvore? Gostou? É Você gostou? Gostou da árvore? Papai Noel Como o papai Noel faz? Ho, 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 ho Faz Como o papai Noel faz? Hã? Ho, ho É isso? Ho, ho, ho Papai Noel chegou É um beijo Um beijinho Ai, esse beijo gostou de no papai Noel É, do papai Noel Como que o papai Noel faz? Ho, ho, ho Papai Noel chegou É O que? Papai Noel O papai Noel fala Eu falo papai Noel Papai Noel Papai Noel, filha O papai Noel O papai Noel Papai Noel Olha um beijo pro papai Noel Beijo Eita Chegamos aqui na loja Gente, pra ver Os valores Dos enfeites de natais A primeira loja que a gente veio É a Mili 1 E a gente tá encantado Com o tanto de decoração linda Que tem aqui, gente Olha isso Olha o tamanho daquela árvore lá Olha Tem cada árvore Uma maior que a outra Uma mais linda que a outra Olha isso aqui Que eu achei muito lindo Olha só Isso aqui também é bem caro Olha isso, gente R$29,90 Eu tava mostrando pra vocês Então um pouco os valores Porque mudou bastante Do ano passado Pra esse ano Mudou bastante o valor Das coisas aqui Esse daqui, ó Por R$4,99 Fisca Mas é de 3,5m E esse daqui Deixa eu ver quantos metros 6,5m Tá R$9,99 Tem esse daqui De R$14,90 Tem vários valores, ó R$9,90 R$18,90 Esse daqui é 8,5m Ó Tem vários preços Olha que lindo esse rodo Esse rosa Tá R$18,90 Mas ele também é 8m Ó 8m de LED Mas, gente Esse daqui tá muito lindo Ó Que vem dentro do vidro Mas também achei caro Olha esse aqui R$28,90 Esse aqui também é lindo As bolinhas estão mais caras ainda, né, mano? Gente Gente Dá uma vontade de comprar umas coisas assim Olha só Olha essas bolas Que lindas, gente Mas olha o preço R$12,50 Duas bolas, gente É muito caro Mas é muito caro Qualquer uma dessas aqui R$12,50 Duas bolinhas Olha essas decorações também É a coisa mais linda É a coisa mais linda E tá R$15,90 Gente Olha só Aqui também tem uma decoração Esse aqui é um sonho também, né? Só que bonito Uma chaminé Olha o preço R$68,90 Olha esse daqui, ó Eu acho mais fácil pegar minha meia Pegar minha meia e fazer um... Decorar É Gente, pra vocês verem a diferença, ó Essa decoração aqui eu tenho lá em casa Olha o valor Eu já tinha até esquecido o quanto era caro isso daí, né? Vou mostrar pra vocês aqui O que eu peguei até agora Como eu disse pra vocês A gente não vai pegar tantos enfeites Da árvore Mas eu peguei esse grandão aqui, ó Com essas bolas lindas rosas, gente Olha que bolas mais lindas Essa daqui saiu por R$12,90 Essa embalagem aqui Aí a gente pegou também Esse pacotinho de presente Ó Aí pegamos também esse aqui de Papai Noel Pegamos essas bolinhas pequenas aqui também Pra dar uma espalhada lá na árvore E pegamos também Duas embalagens de pisca Essa daqui tem oito metros e meio Eu falei muito como você comeu E o que você tá fazendo? Invadindo a minha cesta aqui Você entendeu o que ela falou? Eu não tô entendendo o que ela tá falando A bola? E aí pegamos dois pisca desse aqui de oito metros e meio Esse aqui é rosa e esse aqui é azul Você tá falando no vídeo por mim? Ela tá falando no vídeo por mim, Regina Vamos embora, então? Vamos embora Olha só, meus amores Como ficou a árvore Depois dos outros enfeites que a gente comprou O Reginaldo colocou as bolas rosas A gente comprou esse Papai Noel aqui também Tá vendo? De outras cores Ficou muito lindo Parece que o rosa deu uma cor mais viva pra árvore Olha só que lindo que ficou E aí os outros pisca Ele colocou aqui na escada É esse aqui que a gente comprou Tá vendo? Esse aqui do Corrimão Foi o que a gente comprou agora Que é o azul Olha só que lindo E aí na árvore também Vocês podem ver que tá com dois pisca E esses dois já estavam na árvore Só que a gente tava sem o T Então a gente teve que comprar o T Ela na menina também Por isso que agora a árvore tá ligada Vou mostrar pra vocês O que o Reginaldo tá fazendo Que ele tá colocando o pisca aqui na sacada Só que vocês acreditam Que aquele pisca mais lindo Que foi o que a gente colocou o ano passado Que ele é em formato de estrela Ele queimou também, gente O Reginaldo tá me contando aqui E eu fiquei super chateada Porque ele era muito lindo, gente Esse pisca Vou mostrar pra vocês aqui, ó O que o Reginaldo tá aprontando? Deixa eu ver, amor Vai dar jeito, ó Dar jeito? O que você vai fazer? O registrado aqui tá escuro O que você vai fazer? Aqui, ó Eu tirei e tô tirando, ó A estrela Aí é só tirar o fio que tá aqui de dentro E você vai colocar aquele outro pisca Que a gente comprou aí dentro? É, aí dentro Aqui dentro Ó, o Reginaldo Quebra galho Você casou com um cara quebra galho, ó Quase de tudo Então quer dizer que a estrela vai funcionar? Vai funcionar Gente, o da estrela era muito lindo Olha só Ó, ele já tinha até instalado aqui, ó Aqui, ó Vou mostrar pra você, ó Isso aqui é encaixado aqui É a capinha, né? É a capinha Eu tirei Eu vou só encaixar só isso aqui, ó Esse é o que tá queimado? É esse que tá queimado E o que você vai colocar aí dentro é rosa, então É rosa É o que eu comprei lá no Minion rosa Ai, gente, que lindo Olha só Vai ficar lindo aqui, ó E você vai trocar de todas as estrelas, então Todas, todas Depois quando tiver escuro Você tá ansiosa pra ver? Eu tô, claro Só que eu quero mostrar pro pessoal A noite Porque vai ficar mais linda ainda Então depois que você instalar A noite eu vou voltar aqui no vídeo Vou mostrar pra vocês Como vai ficar Toda casa Tanto a sala Como aqui na sacada A noite Vai ficar muito lindo Que a gente pisca nele Então aguarda, gente Aguarda Eu falei pra você que ia dar um jeito Eu falei pra ela, gente Eu falei Eu vou dar um jeito, mano Pode ficar cegada Que eu dou um jeito Eu vou fazer essa estrela brilhar, viu? Eu vou fazer essa estrela brilhar, viu? Get up, don't hang your head We'll take it Step by step Fell inside Now I'm living in a matchbox All this time All it needed was a little spark Give me my heart back Somebody stole it And put it in your head Give me my heart back